Sob as asas de Deus descansado Daqui é noite confiando estou Sob suas asas me acho abrigado Fui redimido de Cristo eu sou Descansarei, descansarei Sob suas asas preciosas Descansarei e não temerei Sob asas tão poderosas Sob suas asas refúgio eu tenho Meu coração pode então descansar E se aflito a Cristo eu venho Perfeito gozo vou nele encontrar Descansarei, descansarei Sob suas asas preciosas Descansarei e não temerei Sob asas tão poderosas Sob suas asas promessa preciosa Cristo me livra e me pode guardar Bem protegido nas asas gloriosas Mas se alegria eu posso achar Descansarei, descansarei Descansarei, descansarei Sob suas asas preciosas Descansarei e não temerei Sob suas asas tão poderosas